Bom, já que hoje é dia de Harvard, pedindo para eu contar a minha experiência em Harvard um pouco, não sei se a minha experiência serve de exemplo para ninguém, eu acho que todo mundo tem que encontrar o seu próprio caminho e fazer as coisas da sua maneira, mas de qualquer jeito eu vou contar a minha experiência, na esperança que os mais jovens daí aprendam com meus erros e alguns dos meus acertos também. Aos 17 anos eu fui aceito em Harvard, naquela época era bem mais fácil do que hoje em dia, este ano Harvard está recebendo 90 candidatos do Brasil, na minha época era um ou dois cada dois ou três anos, então eu imagino que alguém lá deve ter dito, poxa, aqui nunca tem brasileiro, vamos pegar esse brasileiro e quem sabe ele melhora o nosso time de tênis. Então, até então, minha ficha acadêmica não era nada especial, eu estudava, mas estudava pouco, e eu jogava muito tênis e surfava muito, era um dos melhores surfistas do Rio de Janeiro, quer dizer, então aquilo era a minha, a minha fama era esta. Bom, eu cheguei em Harvard e o primeiro ano foi um horror, eu nunca tinha estado nos Estados Unidos antes, eu morria de frio, eu tinha saudades da praia, eu não estava acostumado a estudar, e não estava acostumado a escrever também, tem que escrever muito lá, e então as minhas notas eram as piores possíveis. E no fim do primeiro ano, no último dia do ano, eu decidi celebrar o fim do ano, eu tinha umas cabeças de negro, uns fogos brasileiros comigo, e eu decidi soltar os fogos lá no Harvard Yard. E foi um sucesso com os alunos, mas eu fui pego quando eu estava jogando uma bomba para fora da janela. E quando eu cheguei ao Brasil, já de férias, tinha uma carta lá das autoridades, recomendando que eu me ausentasse da faculdade, recomendando que eu me ausentasse da faculdade durante um ano para ficar um pouco, para maturar um pouco, ficar mais velho. Eu fui pego quando eu estava jogando uma bomba para fora da janela, e quando eu cheguei ao Brasil, eu, já de férias, tinha uma carta lá das autoridades, recomendando que eu me ausentasse da faculdade durante um ano para ficar um pouco, para maturar um pouco, ficar mais velho. Bom, eu, naquele momento, eu estava decidindo se eu deveria ou não deveria continuar na faculdade. Eu realmente não gostava, estava afim de ir trabalhar e ir para o mundo real, como eu via as coisas naquele momento. Mas, depois de olhar a carta, eu vi que a carta recomendava que eu me ausentasse, mas não exigia que eu me ausentasse. Então, eu disse, ah, eu vou voltar para lá e eu vou terminar os próximos três anos em dois, vou resolver o assunto e vou tocar para frente. Isso porque a minha família fazia uma pressão enorme que eu tinha que ter o diploma, eu tinha que me formar lá, etc. E era uma oportunidade, esse tipo de coisa. Bom, eu voltei e eu realmente, foi a decisão errada, obviamente, como eu vou contar depois, mas eu me concentrei totalmente em acabar os próximos três anos em dois e desenvolvi um sistema de escolher cursos após entrevistar alunos que tinham feito os cursos, os professores e descobri um ovo de Colombo também. Eu descobri que todas as provas dos cursos estavam arquivadas na biblioteca, todas as provas passadas. Era algo disponível para todo mundo. Então, eu desenvolvi um sistema de pesquisar todas as provas anteriores, entrevistar alunos que tinham feito os cursos e alguns professores, escolhi os cursos assim e tinha detalhadamente qual era o foco do curso, os principais objetivos e também descobri rapidamente que o professor, em geral, repete as perguntas. Então, bom, eu que era realmente um dos piores alunos e eu tomava seis ou sete cursos por semestre em vez dos quatro ou cinco que eram usuais, mas eu aí passei de um dos professores, de um dos piores alunos para um dos melhores. Eu era do Dean's List, que é mais ou menos o topo dos alunos e me formei, com mais dois anos, me formei aos 20 anos. Bom, na época eu não dava muito valor para tudo que eu tinha aprendido lá em Harvard e, realmente, eu poderia ter aprendido muito mais. Harvard é uma experiência que você absorve e não necessariamente você aprende coisas específicas. E eu, como queria ir embora, eu não tive bastante tempo para todo o relacionamento que você tem em Harvard, o acesso a professores. Na minha época, o Kissinger era professor lá, o Samuelson era prêmio Nobel de Economia, tinha sido professor lá também. Então, eu não me beneficiei de tudo isto que eu poderia ter me beneficiado e o foco era ir tocar para frente e ir embora. E eu não tinha ideia como tudo aquilo que eu tinha visto lá seria transformador na minha vida e afetaria todos os princípios que depois me moveram tanto nos negócios como na vida. Então, eu vou mencionar para vocês um pouco desses princípios e dessas coisas que, na realidade, Harvard teve um efeito significativo e que mudaram a minha vida. Bom, a primeira coisa é que eu era um surfista, um tenista, não tinha saído quase do Rio de Janeiro. De repente, fui para aquele negócio lá, cheio de ideias grandes, tive que fazer um curso de filosofia no primeiro ano, que fazia parte do... comecei a ler Platão, Sócrates, coisas que eu nunca tinha pensado nem passar os olhos antes e assim. Então, a minha visão do mundo se transformou naquela de um surfista para alguém que realmente via o mundo maior e tinha um senso de história. E os meus sonhos que eram ganhar o campeonato de tênis ou pegar umas ondas maiores passaram a ser muito maiores do que aqueles anteriormente. E a maioria das pessoas que me conhecem e conhecem meus negócios sabem que eu sempre digo que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. Então, eu passei a ter sonhos grandes, quer dizer, sempre pensei em coisas, em fazer maior e melhor. A outra coisa que eu aprendi em Harvard, que faz parte das minhas características, foi a escolha de gente. Lá em Harvard, eu estava no meio de, teoricamente, as melhores pessoas do mundo. Tinha excelência por tudo quanto é lado sobrando. E eu acho que excelência de pessoas é algo que você aprende também. E, obviamente, quando você convive com toda essa excelência humana, você começa a saber quais são os mais excelentes. É como se você está envolvido com arte e convive com muita arte e você começa a ter um gosto para o que é o melhor e o que é que não é tão bom e assim. Então, esses três anos curtos que eu passei em Harvard, mas que me fizeram conviver com as pessoas mais excelentes do mundo, eu acho que tiveram uma grande influência na minha escolha de gente, que foi uma das principais características na carreira que eu tive e nos negócios. Essa experiência de escolher gente é que me fez escolher sócios como o Beto, que está aí, o Marcel, o Cláudio Haddad, que agora toca aqui o Insper, o Brito, que é o CEO da ABI hoje em dia, o João Castro Neves e muitos outros. Então, é uma coisa que eu acho que eu, obviamente, pratiquei depois, mas comecei a aprender lá. A outra coisa que eu aprendi em Harvard foi o poder das ideias e de uma cultura. Eu era limitado a tomar decisões no curto prazo e lá em Harvard eu vi como ideias boas e importantes tinham um efeito muito maior do que qualquer fato temporário ou assim. E, por causa dessa experiência de Harvard, também desenvolvi com meus sócios os princípios básicos que nos orientaram nos nossos negócios, tanto no banco como, mais tarde, na Brama, nas lojas americanas. E, assim, esses princípios básicos que hoje em dia fazem parte das companhias maiores que nós temos, começaram já há 30 anos atrás no Garantia, quando os meus sócios e eu desenhamos as ideias básicas que nos orientariam nos negócios e que, hoje em dia, fazem parte, ainda fazem parte dos negócios que nós temos hoje. Então, essas ideias básicas também e o poder das ideias foi algo que eu aprendi lá em Harvard. Além disso, Harvard me deu uma visão de muito mais longo prazo. Quer dizer, você, por estar lá, você tem uma visão de que as coisas que você faz hoje vão ter um efeito num prazo muito mais longo do que eu estava acostumado, como surfista ou tenista. E, então, hoje em dia eu olho para trás e vejo, quer dizer, alguns dos meus principais sócios são pessoas que, com quem eu já trabalho junto há quase 40 anos agora, algumas das decisões que nós tomamos para comprar, sair um pouco de empresas financeiras e comprar empresas comerciais ou industriais, ou seja lá o que for, foram tomadas há 30 anos atrás e, hoje em dia, é algo importante dentro do que nós estamos fazendo. Então, Harvard me deu uma visão de muito mais longo prazo do que eu jamais teria se eu não tivesse frequentado Harvard. Além disto, Harvard é um lugar que está todo mundo com vontade de fazer melhor, está todo mundo querendo melhorar alguma coisa ou aprender mais ou melhorar, ou assim. Isso é o clima de Harvard. E esse clima de querer melhorar, de sempre fazer melhor, foi algo que me afetou todos esses anos, depois, e que sempre afetaram os negócios que nós fizemos e as coisas que nós tentamos construir. O Harvard também, como eu disse, me deu um foco e método de obter resultados. Para terminar Harvard no prazo que eu quis, eu fui obrigado a desenvolver um sistema de focar muito e de tudo o que eu olho, olhar quais são os quatro ou cinco coisas essenciais. Isso foi parte do meu pensamento, de eu sempre tento reduzir tudo ao que é essencial e isso nos ajudou muito depois também na formação dos nossos negócios. E a maioria das nossas companhias tem cinco metas e as pessoas têm, cada um tem cinco metas. E, então, isso foi outra coisa que começou em Harvard também, né? E outras coisas que me afetaram, eu descobri que, em Harvard, o simples é sempre melhor do que o complicado. Você, quando vê muita teoria, você acaba descobrindo que tudo o que é bom é mais simples, em geral, do que o mais complicado, e isso também me afetou muito no resto da vida. A parte de ética em Harvard, Harvard é um lugar extremamente ético, está todo mundo querendo melhorar, extremamente ético, está todo mundo querendo melhorar. Basicamente, é um espírito de construir e que assuntos éticos são considerados parte do sistema lá. Mais tarde, quando eu ingressei no mercado de capitais, a ética do mercado de capitais não era necessariamente aquela de Harvard. E você, muitas vezes, era estimulado ou tentado a fazer coisas que não eram totalmente éticas, entretanto, aquela experiência de Harvard sempre me manteve na linha de tentar ser o mais ético possível, e as empresas também. E, a longo prazo, isso sempre funciona melhor do que ser esperto ou malandro ou assim. Então, eu também agradeço ao Harvard por ter me ensinado essa parte ética e se manter numa linha ética. Outras coisas que fizeram parte do meu princípio, a meritocracia e o senso de ownership ou de propriedade ou de sociedade, eu não aprendi propriamente em Harvard, mas o fato de eu ter estado em Harvard me deu muito mais acesso também ao mercado financeiro americano, onde eu aprendi a importância da meritocracia, da Goldman Sachs, e a importância do sistema de partnership, de ter sócios com você e ter outras pessoas que são donos também, e que também foi fundamental.